Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Olha só, aqui os ovos das raças que a gente vai estar enviando New Hampshire, Gigante Negra, New Hampshire, tem Rod aqui embaixo também Então esses aqui são alguns dos ovos que a gente vai enviar aí de hoje, essa semana na verdade né? Aqui já tem alguns pedidos separados, pedido do Diego, que é inclusive uma reposição Ele só pagou aqui o frete, o pedido aqui da Laura, aqui já está sendo separado O pedido da Carla também já está sendo separado Tem mais outros pedidos que eu vou pegar lá em cima também para poder continuar as separações É isso aí, ovos agora sobrou só, os que são grandes demais, pequenos demais, redondos demais E os que não valem a pena botar para chocar, esses aqui já não valem Aqui está a nossa, aqui tem mais uma sequência que está sendo separada de Brahma Falta somente mais cinco É isso aí, os pedidos dessa semana estão indo A semana do carnaval atrapalhou bastante o envio dos pedidos Porque na semana do carnaval a gente não enviou Então as pessoas às vezes acham que é enrolação, que está demorando e tudo mais Mas não é gente, é porque no carnaval a semana começa na quarta para quinta-feira Na verdade, aqui em quarto alguns Correios Goma na nossa cidade que nem funcionou Então a semana do carnaval foi perdida Não dá para mandar ovos, por exemplo, numa quinta-feira para o Nordeste Vai chegar lá sem ser nessa semana, na outra ainda Então complica tudo Então por isso que a gente procura estar enviando ovos Somente na segunda até terça-feira quando for para locais muito longe Quando é mais perto não tem tanto problema Então aqui são os ovos e por conta desse feriado atrapalhou bastante E também, quem não está acostumado com o trabalho de ovos etc Com aves que está começando agora Tem que entender que as aves nesse período de janeiro até abril Começo de abril, elas diminuem a postura Então não é a mesma produção que uma postura normal que é de abril para frente Então por isso tem também um certo atraso em alguns pedidos que a gente teve Por conta da produção também ter diminuído um pouco Aqui está o plástico bolha A gente utiliza para poder embalar os ovos Nem de consumo não tem, como pode perceber aqui Os ovos de consumo acabaram-se todos Nessa época a procura é muito grande Então a chocadeira também está aqui para poder chocar alguns ovos Mas está até ligada Para ver se eu consigo pegar uma rebarbinha que sobrar para poder colocar O que não tiver Os pedidos que não tiverem aí Quantidade de ovos etc Vê se eu coloco alguma coisinha ali Porque a gente nem tem tempo de chocar porque não sobra Então esses aqui que estão fora do padrão etc Coloca o chocar ali e vê o que é que nasce E a outra aqui Está cheia, está para nascer agora Entrei dia 27 Então esse aqui vai nascer agora De agora até daqui uns dois dias Está regulando a água E tem mais um outro aqui para nascer dia 2 do 3 Mas é bem E às vezes eu coloco ovos de fora Nem ovos aqui do nosso criatório Como eu comprei de Araucana Para ampliar aqui o plantel de Araucana também É isso aí turma Só para mostrar para vocês Que os pedidos estão indo Então podem ficar tranquilos que está tudo certinho Valeu, um abraço E aí E aí